Convidei Jesus Pra jantar lá em casa Preparei um frango assado pro jantar Eu não tenho muito e tudo é muito simples Mas eu fiz de tudo pra lhe agradar Tudo preparado e a mesa posta Alguém bateu a porta, corri a TV Era um mendigo, estava faminto Me pediu alguma coisa pra comer Eu pensei agora o que é que eu faço Se eu tirar um pedaço ele vai perceber Mas tirei com jeito uma coxa do frango E dei pro mendigo pra ele comer Ele foi embora dizendo obrigado E que em sua mesa nunca falte o pão É feliz o homem que tem caridade E que traz o amor em seu coração Eu entrei e fui conferir a mesa Para ver se tudo estava no lugar De repente bate a porta outra vez Pensei é Jesus que acabou de chegar Quando eu abri, vi uma criança Toda mal trapilha e de pé no chão Seus olhos pediam além da comida Que eu também lhe desse um pouco de atenção Foi até a mesa, peguei outra coxa Muito que depressa a criança comeu Vi a alegria estampada em seu rosto Quando num sorriso ela me agradeceu Muito obrigado que Deus lhe abençoe E que em sua mesa nunca falte o pão É feliz o homem que tem caridade E que traz o amor em seu coração Que alegria receber você, Michel Pelot Porque evangelizar é preciso Obrigado por vir cantar e louvar o Senhor Uma honra cantar pra Jesus, companheiro Passou mais um tempo, chegou Jesus E sentou-se à mesa para a refeição Ele olhou pro frango e eu lhe disse coma E me espantei quando ele disse não Ainda confuso disse meu Senhor E fiz um frango inteiro, mas vou lhe explicar E me interrompeu antes que eu explicasse Olhando em meus olhos começou a falar Estou satisfeito com as duas coxas Desse frango assado que me preparou Hoje bati sua porta duas vezes Estava com fome e me alimentou Tudo que fizeram os pobres e pequenos O fará a mim porque são meus irmãos É feliz o homem que tem caridade E que traz o amor em seu coração Tudo que fizeram os pobres e pequenos O fará a mim porque são meus irmãos É feliz o homem que tem caridade E que traz o amor em seu coração Que alegria poder cantar Amor pra Jesus Padre Reginaldo Manzão